A conclusão das obras da trincheira da Rio Branco com o Leste Oeste vai ficar para o ano que vem. Apesar da Prefeitura ainda não ter recebido o pedido formal para a prorrogação do prazo, enquanto isso, a expectativa é liberar o trânsito na rotatória já na semana que vem. A Prefeitura de Londrina aguarda o pedido formalizado da empresa para conceder um novo aditivo de prazo para as obras da trincheira da Avenida Leste Oeste, que começaram em janeiro de 2021. O prazo inicial para a entrega era no começo de 2023. O primeiro adiamento foi para julho deste ano e o segundo para 26 de dezembro. Mas o Poder Público já garantiu que vai ficar para o próximo ano. A previsão é entre fevereiro e março de 2024. Vai ficar aí para o pameados do mês de 2024. A gente tem uma expectativa aí no final de fevereiro, começo de março, mas a gente está aguardando o pedido oficial da empresa, ela formalizar esse pedido aí com as justificativas necessárias. Não apresentaram ainda o pedido. Assim que tiver, nós vamos analisar. Em contrapartida, a Secretaria de Obras afirma que até o dia 22, a rotatória entre as Avenidas Leste Oeste e Rio Branco seja liberada para o trânsito de veículos. O sentido norte-sul aqui, que é a Avenida Rio Branco, ele é muito importante porque nós temos um bairro muito populoso aí, uma região muito populosa na região norte da cidade, e o acesso dela tem outros acessos na cidade, mas é muito usado esse trecho aqui. Então é muito importante a liberação dessa rotatória aqui, que vai transformar essa situação aqui ao que era anteriormente, porque anteriormente não tinha obra e existia essa rotatória. O que foi planejado nessa obra aqui foi construir uma trincheira por baixo da rotatória e a rotatória permanece. Então nós estamos até, eu acredito que até a próxima semana, perto do dia 22, a gente deva liberar o trânsito aqui nesse local.